1.50 Estava O Francis Essa é laranja, lavarela Então, vamos sair Vocês não podem ficar de fora desse ? Esse eu vou pintar o Batista É, mas você não queria dar um surf de laranja só para saber como fica ? Calma Ei Paropa, dá um salve agora Tranquilo Chegamos, galera Galera Olha o paraca aqui do Civicão Eu desmontei, dei uma limpadinha Que tinha umas sujeiras meio embaçadas Aqui Os aciliadores ali Aqui, ó O farolzinho desmontado Frente desmontada Eu dei uma limpadinha aqui também Tá suave Só pintar o farol agora Eu vou dar um banho de âmbar na lâmpada Do Pisca Pra ficar mais legalzinho E a gente vai fazer máscara negra no Pisca também Fala aí, Andrei Tudo bem Fala aí, como é que faz pra fazer máscara negra? Tranquilo, cara Só atirar a parte do outro lado Não, não Explica pra galera como é que faz O pessoal quer fazer em casa Dá uns passos básicos aí Tranquilo Tranquilo, velho Abra o farol Pra que a gente entra de frente Mas abre como? Não, vai esquentar Sobrador, secador de cabelo Qualquer coisa serve Esquentou a coro Em volta da lente Tira a lente da carcaça Certo Vai ficar Essa parte do foco cromado Não pinta essa parte de dentro Que isso aqui é o que vai fazer a luz Pintar de preto aqui dentro Amarelo Você vai perder um pouco da claridade Toda essa parte que em volta Que não é mais parte de Vai refletir a luz Tinta preta E como é que você vai pintar aqui Se elas fazem parte da mesma coisa Qual o cuidado que você vai tomar Pra não pintar aqui dentro Passar aquela fitinha Pra isolar Uma fita crepe Alguma coisa assim Um folha de jornal Merda de tinta Show de bola Colamos o RS aqui, ó Na gradinha Ficou topster Curtiu? Curtiu pra caralho Descorte gaúcho Descorte risos Tá filmando essa porra aqui? Tá Tama dessa jaca, moleque Mano, aqui tem cabeça Isso é louco Cuidado que faz não por aqui O diner, o revolvedor Aqui, ó Já era Só montar o outro Por que você tá limpando, Andrei? Pra tinta dele é melhor Entendi Não quer passar uma lixa? Não, não precisa não A gente vai Vai riscar o próprio plástico Quando a gente pintar de preto Vai ficar tipo A marca dela Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Os preparativos finais A última alimentada Pra gente começar E vai pôr as partes pertinho Quantas demônios vão aí? Umas três pelo menos Tá, pinta aí Aqui, ó Pegando a minha lata de color jean Que custou bastante caro Você está certo disso? Posso pintar? Valendo Eu tinha tido a ideia de pintar o fundo Fazer a máscara negra no pisca também Mas não tá rolando Porque o plástico É muito fino E ele não Quando você põe o soprador Ele começa a esbranquiçar Indício de quem vai derreter Mas o farol tá aqui É isso aí Sai de cima firme Tô tentando, cara Isso aqui é É a bike Top Tem mais ou menos Dois meses Comprei nova Não interessa Ninguém saiu dessa porra Deixa eu ver Você vai limpar a lente depois Tem que limpar Deixa eu ver Vira aí pra mim Não esperava Que fosse mudar Isso aqui mudou Ah, vem, velho Mudar pra o pisca O que você achou, Pedro? Mano, foi melhor do que eu esperava Mano Eu fiquei realmente chateado com o pisca Eu achei que ia dar pra fazer o pisca Mas não rolou Mas e aí O que você vai fazer agora? Você vai fazer o pisca depois? Vai comprar o... Ah, vamos ver se eu acho um paralelo Pra tentar desmontar e pintar Ou se eu acho um... Um máscara negra já Mas provavelmente vai ser mais caro Então acho que vai ser mais legal Pegar e pintar E pôr na máquina Entendeu? Nossa O que foi? Eu tô com você quer rir, mano Com nós, velho Aí Faróis devidamente fechados Ficou animal Curtiu? Ó Curtiu? Você vai cruzar aqui também, né? Mas você vai, né? Mal que eu vou Caralho Mal gótica aqui, ó Foi que eu vou Ela vai, mano Vou Ela vai Ficou animal Ficou Do caralho Olha aqui, André Cheguei, cheguei Olha aí, mano Tá bonitinho na foto Ó, meia cruzinha Sende de... Sende a chave? Sende? Sende tudo, Sende a chave Mas você não curtiu esse parafuso Não, né? A gente tá fazendo rodízio Eu já tentei Eu já tentei montar esse parafuso Eu já tentei montar esse parafuso O André já tá tentando montar esse parafuso E não... A gente tá sujaço E não rola, velho Oito e trinta e três E cara Foi cansativo Mais uma Fifty Uma Olimpa